E teve início ontem mais uma turma da pós-ADM-FGV da Unifev. A primeira aula foi de integração com os novos alunos, por meio de uma palestra sobre talentos. A noite foi de expectativa para cerca de 35 novos alunos da terceira turma da pós-ADM-FGV. Pamela é uma delas. A jornalista, formada há três anos, viu agora nova oportunidade na área administrativa e resolveu se especializar ainda mais. Bom, o primeiro é aperfeiçoamento, né? Estou ingressando agora numa outra área, mais voltada para administração e finanças. Então, ela dá, assim, um pontapé, né? Para a gente começar uma outra área, estudar um outro assunto, aperfeiçoamento de carreira, currículo, né? E aí ele te proporciona, assim, uma espécie de treinamento para você ingressar em outras oportunidades, né? Outras propostas que possam aparecer. A pós-ADM-FGV tem duração de um ano e meio. Os novos alunos já receberam as boas-vindas com uma palestra sobre talentos. O diferencial é que as aulas são realizadas com transmissão ao vivo do Rio de Janeiro e com dois professores. Um professor autor e o outro em sala de aula, conhecido como professor executivo. Esse é o diferencial da FGV. São dois professores em sala de aula, o professor que está à distância, ele que está falando ao vivo lá na transmissão, e o professor executivo que está aqui na sala e trazendo para o aluno a vivência regional daquele tema, na visão nossa aqui, da nossa região. Somos profissionais de área dentro da sala e a gente trabalha com estudos de caso, vídeo, cases específicos, jogos de negócios, várias ações, filmes, tudo que gera conhecimento e que facilite o aluno a compreender esse universo. O que é uma teoria, né? E quais são as práticas profissionais. É um curso bastante forte. E quem já conhece o método de ensino sabe bem o diferencial. Carla começou em março e como já trabalha na área administrativa, pôde conhecer um pouco mais de teoria e prática de um jeito bem mais simples, além de ficar por dentro de diversas áreas. E a pós-ADM, ela serviu para poder agregar mais valor, né? Eu já buscava porque eu trabalho com isso, então com certeza essa pós vai me ajudar mais para frente, vai ser um diferencial. Isso só a graduação hoje em dia se torna, assim, o princípio, né? Para você poder alçar voos mais altos. Aprendizado com foco no mercado profissional. Esse é o principal objetivo e é o que Kim mais pretende. Ele já é formado em ciência da computação há sete anos e veio em busca de novos conhecimentos. Com isso, pretende também montar até o próprio negócio. Eu estou saindo da minha área de TI, né? E estou indo para uma área comercial. Então, como eu estou há sete anos formado, resolvi me reciclar um pouco. Para um currículo hoje, se você quer procurar uma vaga, eu, por exemplo, que estou autônomo hoje, que eu estou em busca de recolocação comercial, todas as vagas buscam alguém que tenha desejável pós-graduação, MBA. Todas as aulas da FGV são transmissão ao vivo. O aluno não pode se atrasar, porque pontualmente às 19h05 começa a transmissão. Então, hoje o pessoal está todo ensaiando para chegar no horário, né? E tudo mais, mas amanhã a aula é para valer. Amanhã tem bastante trabalho. E todas as informações sobre os cursos de pós-graduação da Unifev FGV, você encontra no nosso site, unifev.edu.br. E tudo mais, mas amanhã a aula é para valer.